Bem-vindos ao canal Refúgio na Estrada e nesse vídeo vamos fazer uma caminhada por dois lugares muito interessantes em Cabo Frio, que é o bairro Passagem e o canal Itajuru. E se você pensa em visitar Cabo Frio, não deixe de visitar esses dois lugares lindos. Mas enquanto você não vem, assista esse vídeo até o final e depois me fala nos comentários se vale a pena ou não visitar esses lugares interessantes em Cabo Frio. Vamos lá? No encantador litoral de Cabo Frio, há um bairro que carrega consigo histórias, cores e vida. A Passagem. Conhecido por suas charmosas ruas de pedras e suas casinhas antigas, esse local nos transporta para um passado repleto de tradição e autenticidade. Bom pessoal, aqui é o bairro que nós estamos visitando aqui em Cabo Frio. Bairro Passagem. Quando vocês colocarem no GPS para vir aqui, a dica é não coloque bairro histórico da Passagem, porque o GPS vai te colocar em outro local. Então, o pulo do gato aqui é, vai diretamente, bairro Passagem e vai ter esse centro histórico aqui, que é um local muito bacana, dá para tirar bastante fotos. E aqui, quem quiser, pega o barco, que é o Taxi Boat, para fazer a travessia para a Ilha do Japonês. Eu fiz já um vídeo aqui, a gente tem no canal um vídeo sobre a Ilha do Japonês e eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo, né? Para quem quiser ver a Ilha do Japonês, tem no nosso canal aqui. É um local muito legalzinho para vir, para tirar umas fotos. Bem interessante. Eu vou passar umas imagens aí para vocês do bairro Passagem. Tchau, tchau. 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 Tchau.